Meu Deus, eu nunca vi um negócio daquele Rapaz, olha Como é que você sabe dessas coisas E não sei o que E você fica com aquele negócio Ela fala isso na frente dos pastores Tá mãe, tá, tá Aí ela diz, mas olhe Aí ela botou aquele dedo de mãe na minha cara e falou Você tem que contar sua história Você não deixe de contar sua história E a sensação que eu tive na hora que ela falou isso É a mesma sensação que eu tenho quando muitas vezes a minha esposa Tá falando, falando, falando E eu tô falando, tá, tudo bem, tá E de repente Deus começa a falar através do que ela tá me dizendo E rola alguma coisa dentro do meu coração Tipo assim, para e ouve porque eu tô falando contigo E aí eu no meio daquele, tá, tudo bem, tá, tudo bem Eu, ô E aí eu tô falando, tá, tudo bem, tá, tudo bem